Então, Thay, eu tô esperando sua explicação. Lisa, não é nada do que você tá pensando. Não é nada do caramba. E essas fotos, Thay, de você com a House? Foi um evento que teve nos Estados Unidos. BDS teve que cantar lá e ela tava lá, entendeu? Não foi nada demais. Foi só uma foto. Me diz que você não tá mentindo pra mim, Thay. Eu não tô mentindo, Lisa. Acredita em mim, Lisa. Eu vou acreditar, Thay, mas confesso que tô com ciúmes de você. Não sei. Ela é bonita, elegante. Ela pode ter beleza, mas não tem a doçura que você tem, Lisa. Ah, Thay, para. Eu te perdoo porque eu te amo muito, Thay. E eu espero que você saiba dar valor ao meu amor, Thay. Ah, Lisa, não sabe como eu me sinto aliviada. Eu te amo tanto, Lisa. Never. Nunca vou te trocar por ninguém. É bom mesmo, porque se você não quiser, Thay, tem vários me querendo, Thay. Você mesmo viu no dia do Mama 2018 o cara me paquerando na sua cara? Não faz eu me lembrar daquele dia, Lisa. Eu sinto ódio. Mudando de assunto, você comprou o vestido de noiva? Comprei sim. Chega amanhã o vestido. Hum, e eu posso ver você nele? Tá louco, Thay. Dá azar ver a noiva vestida antes do casamento. Isso é besteira, Lisa. Mas eu fiquei grata naquele terno, hein, Lisa? Ah, você é convencido, Thay. Você fica lindo de qualquer jeito, Thay. Tá chegando o dia do nosso casório, hein, Tata? Ah, eu tô nervosa um pouco, Lily. Vem aqui me dar uns beijinhos, Lisa. Ah, por que você é tão lindo, Lisa? Eu também, Thay. Te amo tanto, amor. Eu amo esse seu sorriso. Vamo dormir, Thay, um pouquinho, ó. Vamo não, vamo assistir Netflix, Lily. Ah, Thay, tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. E aí, eu amo seu.